Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Tô começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Mas antes de começar o vídeo, eu quero indicar o canal da minha amiga, da Selma Balduino, tá bom? Lá no canal dela, meus amores, tem bastante conteúdo diferenciado, ela tem muita criatividade, né? Em criar conteúdos pra vocês, eu tava vendo o canal dela E é muito gostoso de assistir, tá bom? Gente, no canal dela tem vlogs, tem rotina, tem faxina Tem ela fazendo faxina na cozinha dela, tem ela fazendo passeios pra casa da mãe dela Tem compras do mês, tá certo, meus amores? E ela, gente, só falta, se eu não me engano, 60 inscritos Pra ela bater a meta dos mil inscritos, né? Porque o YouTube tem meta, primeiramente você bate a meta dos mil inscritos Pra depois você bater as horas, que é 4 mil horas Então, gente, só vocês que podem ajudar ela, né? Eu já me inscrevi, tá bom? E conto com a ajuda de vocês, tá certo, gente? Vou deixar o link do canal dela aqui fixado nos comentários Na descrição do vídeo e na minha comunidade, tá bom? E vou pedir pra vocês comentarem, vim pela região de Souza Gente, eu tô assim porque o pescoço tá duro aqui, ó Tá certo? Gente, eu tô indo ali no mercadinho, né? Vou comprar um açúcar, que eu vi aqui que não tinha açúcar Que eu vou fazer um cafezinho pra gente merendar Vou também lavar as coxas de cama hoje Epa, esse cacho, vê? Tá lebrinando, amor Todo dia que eu vou lavar a roupa é isso Mas mesmo assim eu vou lavar as coxas de cama Tá certo, gente? Aí eu vou lá agora, quando eu chegar Eu vou fazer o café pra começar no sol Vou também organizar essas prateleiras aqui Colocar os alimentos Eu tô dizendo, gente, vai chover, ó Vou mostrar pra vocês Oi, gente Tá lebrinando aí, caro, ó De lebrinado Só uma lebrininha bem fraquinha Mas o tempo, o tempo tá nublado pra chover Mas eu vou lavar a roupa mesmo assim Nós fomos lá no mercadinho agora Quando nós chegamos na estrada Começou a chuva e parou agora Como é que tá a rua aqui, ó De água Nós ficamos lá no mercantilho esperando passar a chuva Aí eu comprei aqui o açúcar A luta aqui com o churito E aí, se chegar em casa eu falo com vocês Vou colocar aqui a água do café, fogo Vou também assar uns pão E, gente, vou cortar uns pedaços pra assar Pra gente merendar Que o Luiz trouxe ontem Do mercadinho, né Aí eu vou assar They tell me that I'm wasting time Tell them something I don't know You left fingerprints across my mind I try covering them, but they still show If I had a choice Whether or not I'd be moved on from you by now If I had a voice Or a shot Letting you go Putting you down You know I would But still I miss you And it's hard Cause my heart doesn't want to No I know I know that It's no good And I should never look back No But I keep thinking about the good times Memories like songs I keep hitting rewind 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 It's like everything I think about Prontinho, gente Ó, passei manteiga aqui nos pão, né Que é pra mim A Luiz, o Gustavo E a Isabelle Ó Vou só assar agora A água do café tá ali no fogo ainda, ó Ó, gente, ó Eu coloquei assim de novo, ó Fogãozinho perto da mesa Eu gosto de modificar minhas coisas, entendeu? Mudar minhas coisas Pois é, meus amores Aí eu vou Vou esperar aqui o café Gente, ó Deixa eu dar um grão nesse fogão aqui Cê não tem noção Lavei Entendeu? Deixei brilhando, olha, gente Eu amo ver meu fogão assim, ó Brilhando bem limpinho O bujão tá ali debaixo, hein Aí tá assim, deixei, ó Dá uma lanzadinha Aí a geladeira eu coloquei aqui, ó Nesse canto Ó Gente, aí eu vou Vou lavar esses montimentos Tudinho, ó Vou lavar logo do açúcar Que tá ali dentro Vou colocar as coisas dentro Em arroz, feijão Vou dar um grão ali em cima também, ó Amores, eu tinha falado pra vocês Que eu ia assar o pão Mas eu não vou assar não Que eu tô morrendo de fome Aí eu vou merendar aqui, ó Aí quando eu terminar Eu vou começar ali, ó Organizando as prateleiras Vou lavar esse restinho de prato Que tem pra lavar Organizar essa prateleira aqui Tá bom? Meus amores É, eu merendei, né Coloquei o celular um pouquinho Pra carregar, tá certo? E já coloquei as roupas pra lavar Coloquei o tanquinho, meus amores Lá na cozinha mesmo Porque tava chovendo, né Eu fiquei com medo de chover E molhar lá Até porque o tanquinho tá dentro de casa agora, né Mas já que eu ia lavar roupa Aí eu resolvi lavar na cozinha mesmo Tá certo? Com chuva, sem chuva Eu vou lavar, meus amores Porque já tem uma de coxa pra lavar dos meninos Muita coisa pra lavar Aí eu vou tá ali batendo já o lençol As coxas de cama dele, a arminha Aí eu tinha deixado o celular pra carregar aqui um pouquinho Que tá em 20% Aí eu vou mostrar pra vocês Pronto, gente, ó Coloquei o tanquinho aqui, ó Liguei ali Tá certo? Aí daqui lá vão nas coxas, o lençol Aí é bom que eu vou tirando e enxaguando aqui, ó Né? Aí quando eu tirar Tudo que for enxaguar Porque eu vou tirando e enxaguando logo Pra mim colocando os outros lençol, né Aí eu vou Botei ele pra cá, ó Pra botar agora pro quintal Certo? Gente, quando eu terminar aqui de lavar o lençol As coxas que eu vou cuidar aqui nessas prateleiras Tá certo? Já coloquei aqui a comida pra esquentar Só baião mesmo E eu vou torrar a carne Né? E é isso, gente Tchau 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 Gente, finalizei Ela viu o lençol tudinho, né Agora eu vou começar a organização aqui na cozinha Gente, eu tô cansada E bateu uma dor, amor Amores, aqui no meu pescoço Quando eu viro assim pro lado, ó Não dá nem pra me virar o pescoço Que dói E tá doendo, viu Aqui, ó Atrás no meu pescoço Não dá pra me virar todo o pescoço, ó Que dói Aí eu faço assim Ai, dói Mas vamos continuar, né Meus amores Eu vou cuidar aqui Limpas as prateleiras Tirar a água que pingou aqui do chão Organizar essa mesa aqui E bora lá Estendi aqui algumas roupas Só o travesseiro deles Da minha cama Eu lavei, ó Meus amores Também eu estendi, ó Tem daqui até ali no final Aqui do lado Mas eu lavei tudo Meus amores Gente Eu vou finalizar o vídeo Porque Eu tô com a dor Bateu a dor aqui Né Eu ia arrumar até a cozinha Mas não vou arrumar Bateu a dor aqui no meu pescoço Que quando eu viro assim, ó Tá doendo Quando eu abaixo assim, dói Quando eu viro pra trás, dói Tá, meu pescoço tá duro Até pra olhar Eu tenho que virar assim Aí eu já amanheci assim Né E tá doendo, viu Quando eu viro assim, ó Dói Aí eu não dá mais pra me gravar mais nada Hoje pra você, irmão Eu vou ver o que é que é bom Pra essa dor no pescoço Ai, gente Mas tá doendo Gente, eu acho que é coluna Sabe por quê? Porque quando eu viro assim, ó Responde aqui atrás no pescoço Descendo pro papá Aqui do meu braço Aqui desse lado de cá, ó Eu faço assim, ó Aí Dói atrás no pescoço E desce Pro meio assim da pá Do Aqui das costas Entendeu? E tá doendo Aí eu vou ver se eu tomo alguma coisa Pra melhorar Tá bom, meus amores E desculpa Qualquer coisa que eu vou fazer pra vocês Que ia Ai Ajeitar a cozinha Mas não vai dar Não vai dar Porque eu vou ter que ficar me levantando Pra limpar a prateleira Né Ficar movimentando E quanto mais o movimento Mais dói Porque eu peguei a cadeira, né Com as roupas em cima Porque eu não tenho bacia Aí eu botei o lençol Tudo em cima Com as coxas pesadas Quando eu peguei assim a cadeira Pra trazer pra cá Pra fora Ai, meu Deus Chega Eu vi assim Ai Deu um grito Doeu mais Parece que quando eu pego o peso Mais dói Aí eu vou me deitar aqui um pouquinho Né Pra ver se eu melhoro Eu vou começar a agitar esse vídeo Pra vocês Mil perdões Tá bom, meus amores Se vocês saberem o que é bom aí Me falem Pra mim Se é algum remédio Pra essa dor Não sei se eu tomo Tocilax Não sei Mas tá doendo Tá doendo Eu não posso movimentar o pescoço Ai Tenho aquelas robôs Quando eu viro Se eu virar assim dói Se eu virar assim dói Tá certo, meus amores Mas acho que a coluna Que responde aqui nas costas No osso Das costas Entendeu E é isso, meus amores Vou finalizar Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe muito vocês E até o próximo vídeo